do perdão, se a nossa consciência não nos acusasse, se ela não se manifestasse e dissesse que nós precisamos do perdão, não precisaríamos estar aqui, é exatamente o fato da gente saber que temos e que somos pecadores, que temos pecados e que somos pecadores, é que a gente se desloca, como diz a carta de Paulo dos Efésios, levanta tu que dormas e deixe que Cristo ilumine você com a luz dele, o primeiro passo para o perdão é o reconhecimento e o arrependimento, a gente para ser perdoado e sentir o perdão de Deus em primeiro lugar precisa reconhecer o pecado da nossa história, nem sempre o pecado é visível e aparente, porque como lembrei no início, é comum acharmos que pecar é fazer alguma coisa e fazer mal feito e fazer errado, mas Paulo diz por exemplo, em uma de suas cartas, que não fazer o bem é pecado, então o pecado pode ser, se a nossa consciência não nos acusa por algo que nós fizemos, certamente nos acusará por algo que nós deixamos de fazer, então o primeiro passo para o perdão é o reconhecimento e o arrependimento, porque Deus não invade a nossa consciência, Deus não invade a nossa cabeça e nos obriga ao perdão, o arrependimento é nosso, o perdão é de Deus, o segundo passo importantíssimo para o perdão é o desejo de não cometer o pecado, você e eu na condição já dissemos desculpados, olha padre eu estou até confessando isso aqui, mas eu não sei se eu vou dar conta de não voltar a cometer esse pecado, mas temos que carregar antes de mais nada o nosso coração, o desejo de não voltar ao pecado e se voltar que a gente volte melhor, mais forte e mais consciente do nosso erro, porque o problema do pecado não é ele em si, é o conforto que ele às vezes cria e aí a gente acaba achando que está tudo ok, tudo bem, o segundo passo é esse, o desejo de não voltar ao pecado o terceiro passo que é muito importante nesse processo, é o reparado em um tanto, até um tempo atrás vou dar um exemplo bem simples para que todo mundo possa entender, se alguém às vezes dissesse assim é, olha o meu pecado é que eu roubei a bela da igreja, então era comum nós padres dissemos assim, então você reza o Pai Nosso e três Ave Marias, você está repetindo tudo, reza o Pai Nosso, reza os três Ave Marias, então está certo, hoje não, na confissão a gente tem que orientar a reparar o dano, se você fez algo que danificou a vida sua ou de alguém que prejudicou, é preciso, na medida que é possível, reparar o dano, no caso do poço que roubou a bela da igreja ou confessou, o padre vai dizer, devolva, coloca no lugar, repara o dano, não adianta dar uma penitência para simplesmente rezar, se possível, reparar o dano, se possível também confessar individualmente, porque se o pecado é grave, ele precisa de alguma orientação, ele precisa de um apontamento, ele precisa de uma mão que ajude a levantar, porque tem situação de pecado que realmente, concretamente nos derruba, e fere a tal ponto que a gente precisa de ajuda, então os pecados graves, não se resolve sozinho, é preciso ter coragem de procurar a confissão individual, e um último passo, é importante cumprir a penitência, a penitência é a satisfação, é o repasso, é aquilo que de repente eu preciso fazer concretamente, para eu mostrar o meu arrependimento, é muito importante que vocês guardem esse caminho, porque hoje aqui, nós precisamos traçar esse caminho, arrependimento, evitar o pecado público, reparar os danos, confessar individualmente, se for necessário, o pecado grave, e cumprir a penitência, e cada um de vocês vão receber duas, nós até ajudamos, mas a cada um tem duas penitências, uma comum para todo mundo, e uma individual, na palavra de Deus eu queria apenas destacar, algumas coisas que me chamaram a atenção, a carta aos eternos, diz que existe frutos, frutos não, frutos da luz, fala que são três coisas, mas diz que é fruto, e não frutos, porque uma coisa não existe sem a outra, diz, o fruto da luz se chama, bondade, justiça, verdade, são três coisas, mas que é um fruto só, por exemplo, a verdade sem bondade, fé, você pode dizer a verdade para alguém com dureza e com bondade, o Papa Francisco tem uma expressão que eu sempre gosto de recordar, ele diz assim, a verdade sem beleza é insuportável, como é que a gente anda dizendo as nossas verdades para as pessoas? Porque em tese, todos nós somos verdadeiros, nas nossas brigas, nas nossas discussões, sempre somos verdadeiros, essa é a nossa convicção, é muito difícil a gente mudar isso, é da personalidade do Senhor, numa briga, numa discussão, ele ter certeza que está certo, mas a questão é, quando você acha que está certo, a sua verdade é dita com bondade? como é que você expressa a verdade como pai, para o seu filho? como é que você expressa a verdade como esposo, como esposa para o seu marido, para a sua mulher? como é que você expressa a verdade para o seu amigo e para você mesmo? então verdade, desligada de bondade, pode ficar, pode virar, pode se tornar uma arrogância mas também a bondade sem verdade, ela é só conveniência, para ser bom, a gente tem que ser verdadeiro precisa ter medo de dizer a verdade, ou de ignorar, omitir se tem uma característica que ele deve preservar na hora de ser bom, é a verdade porque existe o bonzinho, o bonzinho é aquele que vai de acordo com as circunstâncias ele fala o que o outro não quer escutar, esse é o bonzinho essa bondade sem verdade, ela é sua conveniência ela não gera fruto de luz não a justiça sem verdade e sem bondade é a lei acima da misericórdia então Paulo é muito claro, ele diz o fruto da luz é bondade, justiça e verdade se a gente conseguir aliar esses três elementos da nossa vida nós vamos acelerar a luz por fim como hoje estamos trabalhando isso na luz nas trevas Jesus do Evangelho diz vocês são a luz do mundo duas coisas importantes sobre a luz primeiro a luz ilumina na medida certa de menos a luz não certa porque a gente não estrega bem de mais a luz não certa porque não cega então a luz é o equilíbrio das atitudes das ações das respostas dos passos do silêncio o equilíbrio das relações na hora de tomar uma decisão então vocês são grupos de Jesus do mundo vocês equilibram mas a luz também aquece a luz ilumina mas a luz também aquece energia é fogo então pensar também nas situações da nossa vida da nossa história que precisam ser aquecidos pelo amor pelo perdão pela misericórdia você homem e mulher na sua vida na sua história você é chamado a ser luz do mundo não deixe ficar escondido o seu papel de ser Deus nós devemos aquecer e iluminar a vida das pessoas não existem trevas existe falta de luz as trevas jamais poderão se plantar a luz por mais escuro que essa igreja estivesse uma vela acesa brilharia mas se se apaga essa luz as trevas se tornam totadas as trevas podem acurrentar a luz não mas a luz pode acurrentar as trevas o que existe em nós é luz no dia que você foi batizado o padre disse assim para o seu padrinho batido acerta a vela da criança o padrinho foi lá o círculo daqui a pouco nós vamos receber como luz de Cristo o padrinho foi lá o padrinho foi lá acendeu a vela do círculo e o padre disse para você assim olhando os seus olhos você nem se lembra o que vocês eram crianças e disse malvindo você foi iluminado por Cristo para se tornar luz do mundo com a ajuda dos seus pais e padrinhos caminha como fita a luz no dia do seu batismo você ganhou a luz de Cristo aí o padre depois falou isso falou que o padre disse pode apagar a vela por que que pode apagar a vela porque a luz agora não está do lado de fora está dentro de você você tem a luz de Jesus dentro de você então é muito bonito quando o padre nasce o padre diz você recebeu a luz de Cristo um dos seus pais para Cristo amigo e depois ele manda apagar porque aquela luz que é Jesus está dentro de nós está dentro de nós então o que existe em nós de verdade é luz as trevas começam a aparecer quando essa luz nós devemos manter acesa começa a fraquejar mas eu digo uma coisa para vocês que são esperança que a luz de Jesus não pode ser apagada por isso que toda vez que você recebe perdão é como se toda a treva fosse embora e a luz brilhasse de novo dentro de você toda vez que você pede perdão e é perdoado eu tenho certeza que você tem essa sensação as trevas foram embora e agora eu sou rígido porque aquela chamazinha lá dentro de você que é Jesus Cristo basta o perdão e ela reacende ela revivora e ela revivora então nessa noite a gente não sabe assim qual está a outra treva cada um tem não mas tem luz dentro de você e a gente quer reacender essa luz revivorar essa luz renovar essa luz através do perdão de Deus por isso nós começamos em trevas nós queremos terminar essa celebração em luz nós terminamos confusos iniciamos confusos em saber onde pisar onde sentar nós queremos terminar sabendo por onde caminhar aquecidos e iluminados pela luz de Jesus é esse perdão que nós queremos receber então queria te fazer um convite como diz São Paulo de Efésios levanta com que dormas e vem buscar a sua luz levanta com que dormas encontra a sua luz que é Jesus aqui na frente aqui na frente